E você que tá em casa, que quer se ver livre daquelas gordurinhas indesejadas, gente, o assunto de hoje, vibrolipo, a nossa querida Vanessa Mombach vai falar um pouquinho do assunto. Pra começar, doutora Vanessa, já falar da diferença entre a lipoaspiração e a vibrolipo. Uma compõe a outra, explica melhor isso pra gente. Bom, na verdade, Mariana, a vibrolipo é um tipo de lipoaspiração onde você utiliza um aparelho, que é o vibrolipoaspirador, que nada mais é do que um aparelho que facilita a retirada de gordura. Então é um aparelhinho que faz a cânula de lipoaspiração vibrar, então torna o procedimento um pouco mais fácil, a retirada da gordura um pouco mais fácil. Então, na verdade, não é um procedimento diferente da lipoaspiração, é um componente, digamos assim. Ela faz parte do procedimento cirúrgico, né? Então tem que ser feita a lipoaspiração, ela, na verdade, facilita com segurança. Porque existem muitas dúvidas das pessoas nessas clínicas de estética também, às vezes oferecem a vibrolipo e, na verdade, ela faz parte de um procedimento cirúrgico, é isso? É isso. Se falava muito da vibrolipo como se fosse um procedimento ambulatorial, ou seja, que você pudesse fazer no consultório ou nessas clínicas de estética. Na verdade, o vibrolipo é um aparelho que você usa em conjunto com o lipoaspirador e, de preferência, em ambiente hospitalar, junto com o anestesista, junto com todo o aparato, todos os equipamentos de uma sala de cirurgia. Ele só vai ajudar o cirurgião, vai facilitar o procedimento nas mãos de quem tem treinamento com o aparelho, claro. Só vai ajudar, é mais uma ferramenta, mais uma arma para fazer o procedimento, deixar ele mais simples, mais fácil de ser realizado pelo cirurgião. Mas não deveria ser feito em ambiente que não seja o ambiente hospitalar. Doutora Vanessa, em que situação é indicada esse procedimento? Esse procedimento, ele é indicado, tem praticamente a mesma indicação da lipoaspiração. Naquelas pacientes em que você tem gordura localizada. Então, você cabe ao cirurgião optar por utilizar ou não utilizar esse aparelho de vibrolipo, né? E quais são as vantagens de usar vibrolipo? Nas mãos de quem tem treinamento, tem cirurgiões que não gostam. Então, na verdade, você tem que confiar no cirurgião que você escolheu. Se ele gosta de usar o vibrolipo, tudo bem. Se ele não gosta de usar o vibrolipo, tudo bem também. Então, cada um escolhe as suas ferramentas. Mas as vantagens do vibrolipo com relação à lipoaspiração convencional, é que ele facilita a retirada de gordura, porque deixa o procedimento mais fácil, o cirurgião faz menos força. Você utiliza cânulas com um diâmetro menor, deixa o procedimento mais delicado. Então, você teria menos irregularidade de superfície. E há quem diga que você teria menos sangramento durante o procedimento com o vibrolipoaspirador. Se você facilita a lipoaspiração, você deixaria também um procedimento mais rápido. E sempre que você ganha tempo, tempo de cirurgia, ganha tempo de anestesia, é melhor para o paciente, né? E os cuidados do pós-operatório? São os mesmos de quem submete a lipo? Exatamente. São basicamente os mesmos. Você tem que utilizar a cinta de compressão. O tempo de repouso é basicamente o mesmo. Ou seja, na lipoaspiração você não tem um período de repouso muito grande, mas você precisa fazer as sessões de drenagem linfática ou fisioterapia respiratória. Devem ser feitas com fisioterapeuta, com pessoal competente. Deve evitar a exposição ao sol, deve ter cuidado no geral com a pele daquele local. Ou seja, são basicamente os mesmos cuidados que você teria com a lipoaspiração. As pessoas falam muito que o pós-operatório da lipoaspiração é dolorido, incomoda. Isso é verdade, doutora Boneta? É. Ou depende de cada organismo? Depende. Tem pessoas que sentem muito, outras não sentem tanto. Isso depende muito do limiar da dor de cada paciente, de cada pessoa. Tem gente que reage ao mesmo estímulo doloroso de uma maneira completamente diferente, com muita dor e outros com menos dor. Mas a dor da lipoaspiração é uma dor de pancada, uma dor de uma área que ficou machucada. Uma espécie de inchaço. Isso. É uma dor de incômodo. Quando você toca, dói. Você está parado, você não sente a dor. Não é uma dor forte, uma dor empontada, não. É uma dor quando você se movimenta, quando você mobiliza aquela área, dói. Então, na maioria das vezes, com alguma medicação e um pouco de paciência, se resolve bem. Mas realmente dói. O procedimento da lipoaspiração é um procedimento que pode se considerar seguro. Como toda cirurgia tem seus riscos, mas para as advertências de procurar um bom hospital, um bom médico, eu acho que acaba sendo um procedimento considerado seguro. É um procedimento seguro, desde que sejam, como você falou, respeitadas as regras básicas de segurança. Primeiro, eu acho que procurar um bom hospital e um bom profissional. Segundo, não exagerar. Tem pacientes que fazem da lipoaspiração uma dieta. Ou uma academia. Na verdade, não pode ser assim. Quando você se submete a uma, duas, três cirurgias de lipo, você vai ter uma fibrose residual naquele tecido, naquele local. E quanto mais você vai fazer, você vai tentar fazer a lipo naquele local, quanto mais fibrose você tem, mais difícil fica para a cânula passar. E aí você começa a ter os acidentes, né? De algum tipo de perfuração, alguma coisa assim. Então, calma e comedimento, né? Bom senso. Bom senso.